Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos trabalhos do nosso livro literário A Pena Perdeu um Passarinho De Moni Nilsson, Jonathan e Mariane Dubuque Olha, a Pena perdeu um passarinho E a boca perdeu a chupeta O sapato perdeu o pé E Félix perdeu uma mão A mão da mãe Este livro retrata a percepção que as crianças têm do mundo Quem é essa criança? É o Félix E ele está segurando a mão de quem? De um homem ou de uma mulher? Uma mulher, muito bem E quem será essa mulher? Será uma tia? Uma avó? Eu acho que é a mãe Não é verdade? O Félix saiu para passear com a mamãe Ele viu passarinho Ele viu um gato Ele viu várias coisas Tudo Na altura dos olhos dele Mãe, por que ele está desaparecendo o pé? E aqui? Cadê a cabeça da mãe? Será que é porque o Félix é pequeno e a mãe é grande? Fica ao lado da sua mamãe e do papai para você Para ver se você é maior ou menor Aí, muito bem Agora, crianças Eu quero que vocês Respondam para a tia Jordana Vocês saem para passear Durante o final de semana? E durante esses passeios O que vocês conseguem ver? Várias coisas Passarinhos Árvores E depende do lugar para onde vocês vão Se é um parque A fazenda Uma piscina Não é verdade? Eu quero que vocês façam dois desenhos para a tia Jordana Um Sobre o final de semana de vocês Sobre algum passeio E outro Sobre o dia a dia O que vocês fazem durante o dia a dia? Primeiro a gente acorda Escova os dentes Almoça Sobre a nossa rotina Entenderam? E aos finais de semana é tudo diferente, né? Aos finais de semana a gente acorda mais tarde Não é verdade? Então é isso Aguardo a fotinha das atividades de vocês Lá no nosso grupo Um beijo E até o próximo vídeo